Fala galera ligados aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior responsável aqui pelo canal que traz conteúdo do Botafogo. Botafogo em geral, peço para você e por gentileza, quem puder fortalecer deixando o like e se inscrever no canal, estamos com a média de batermos aí 4 mil inscritos. Falta um pouquinho, estamos com 3.900, conto com a ajuda de vocês aí. Então, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, que é muito importante aí para o crescimento do canal. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o jogo que acontecerá amanhã às 16 horas. O clássico entre Fluminense e Botafogo. Esse time do Botafogo aí, sinceramente, cabe em ambos que o time é muito, muito, muito ruim. O time do Botafogo aí, hoje, esse elenco, a gente vem da situação. O time não briga para subir não, deixando isso bem claro já aqui no vídeo. E vamos falar sobre a volta aqui de alguns jogadores em desfalques. O Botafogo não terá o Matheus Frizo, que é titular hoje com a cabeça do Botafogo. O Matheus Frizo, que teve uma pancada na cabeça aí, a comissão técnica do Botafogo optou por não levar o jogador para o jogo. O jogador que teve uma pancada na cabeça no último jogo, na eliminação do Botafogo, para o ABC na Copa do Brasil e, portanto, o Matheus Frizo, o Rafael Navarro ainda não retornará. Então, o Matheus Nascimento terá mais uma chance no clássico e o nosso time deve vir com o Douglas Borges, Gilson, perdão, Gilvan, Canu, Jonathan e a volta de mais um jogador lateral esquerdo, o PV. Sinceramente, sinceramente, o Botafogo não tem sorte com laterais de jeito nenhum. O Rafael Carioca, ninguém entende por que o PV foi para o banco, para o Rafael Carioca. Então, é aquilo, quando o técnico inculte pelo jogador, o jogador pode jogar ruim, a besta, o jogador pode ser péssimo, mas esse jogador será titular na equipe do mesmo, né? Então, o PV, que vem jogando muito da base do Botafogo, é um jogador que joga muito bem e amanhã retornará no clássico, é um jogador que, repito, ninguém entendeu por que foi para o banco de reserva, já que vinha jogando tão bem, com a chegada do lateral, ex-vitória no lateral, que mostrou nessas últimas duas partidas aí, pelo menos, que não é nada agradável ver jogar com a camisa do nosso Botafogo. Então, o nosso meio campo terá a novidade do Rickson, no lugar do Matheus Frizo, Luiz Otávio e Ricardinho. Torcida está a pé da vida aí com o Luiz Otávio, né? Então, é isso, o time do Botafogo, vamos falar sinceramente, o time do Botafogo é fraco, cara, tecnicamente é muito fraco, não é à toa que fomos eliminados. Teremos no ataque aí, novidade também, hein? Ronald, o atacante Ronald, que joga pela ponta direita, extremo direito, Marco Antônio e Matheus Nascimento, como eu já tinha dito aqui. Então, o time do Botafogo, o provável time deve ser esse, para enfrentar amanhã às 16 horas a equipe do Fluminense, né? Então, não sei como é que está a torcida, a torcida está muito magoada com essa situação no Botafogo. O Chamusca está na corda bamba. O Chamusca, para a torcida pelo menos, está na corda bamba, sem início de trabalho, mas a gente não vê diferença nenhuma, a gente não vê diferença do time do Barroca para o time do Marcelo Chamusca, a gente vê aí, o time do Botafogo é um elenco muito jovem. Com isso, o meu pensamento é esse, o Botafogo, se não contratar no mínimo, aí cinco, seis ou sete jogadores aí, experientes, escute bem, experientes com Série B, fica difícil a situação. Por exemplo, vou citar um exemplo, o rival Vasco tem cana. O Coritiba tem o Léo Gamalho, que na Série B faz gols, né? O Rafael Sobs, que de fato joga ali de centro-amãe para a equipe do Cruzeiro. E o Botafogo aí tem jovens, a promessa Matheus, Matheus Nascimento, tem o Rafael Navarro. E o Botafogo aí está monitorando a situação aí de alguns jogadores aí. Tem que trazer, cara, tem que trazer jogador experiente com Série B. O time do Botafogo tem que contratar, pelo que a gente vê aí, o time é horroroso. O time é horroroso, tem que ser sincero mesmo, cara, tem que ser sincero. Então, esse pequeno vídeo aí para falar um pouco sobre isso. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like no vídeo, que é muito importante. Pessoal, andei dando uma sumida aí do canal, porque estou tentando fazer o conteúdo com mais qualidade aqui no canal, né? Comprou o equipamento, estou esperando chegar. Estou sempre evoluindo aqui no canal. Se podemos dizer assim, evoluindo aqui no canal. Faço com gosto, né? Com muito gosto aqui. Estou sempre fazendo vídeos ultimamente aí. Estou meio desligado um pouco por conta desses motivos aí. Mas vou voltar com tudo. Fazer o que eu gosto aqui, né? Fazer em prol do Botafogo, em prol da torcida. Que eu sou um cara muito fanático pelo Botafogo. Então, deixa o like, se inscreve. Ativa as notificações. Se quem puder compartilhar para ajudar aqui seu amigo, compartilha aí, por gentileza. Um abraço a todos. Tamo junto.